O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Josiane Pinheiro no programa de pós-graduação em educação da Unisinos. A tese investigou estratégias e táticas de governamento de sujeitos. Bom, professora, e agora a gente quer saber então qual foi a metodologia utilizada durante a tua pesquisa? A metodologia que eu utilizei foi, além da análise de documentos, análise do discurso. Eu peguei documentos da escola, como as normas internas dos colégios militares, que é um documento específico para os colégios militares, não só para o de Porto Alegre, porque os colégios militares são 12 no Brasil inteiro. Então, esse documento é único para todos os colégios. O manual do aluno, que também é único para todos os colégios, as normas de avaliação das escolas militares e a página oficial da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E a busca por esses documentos aconteceu depois desses dois anos, então, quando você conseguiu realmente chegar, qual é o objetivo desse trabalho? E como é que foi então chegar nesses documentos? Você teve algum tipo de dificuldade? Como é que foi esse caminho? É que os documentos da escola, eu já os conhecia e trabalhava com eles direto, porque eles fazem parte da minha prática. Só que a análise é diferente, porque eu ia agora buscar ali dados para me ajudar a desenvolver o meu objetivo de pesquisa. Porque eu quero táticas e estratégias do que? que governem sujeitos. Quais os sujeitos? Os alunos. Eu quero saber quais são as práticas, porque tática a gente poderia afluxar um pouco a teoria e dizer uma prática. O que acontece de prática lá na escola que faz eles serem colocados como novos talentos da UEMEP? Porque nas últimas Olimpíadas de Matemática, os colégios militares, e aí não só o de Porto Alegre, os colégios militares foram predominantemente os medalhas de ouro. Tanto que em 2012 teve uma reformulação no regulamento que a partir de 2013 as escolas, elas, vamos dizer assim, competem separadamente. Os colégios militares e institutos federais competem entre si e as escolas municipais e estaduais competem entre si na mesma Olimpíada. Então já tem toda a diferença então de que eles têm já um outro tipo de preparo realmente para participar dessa Olimpíada. Pois é, Vanessa. Isso eu vou te dizer que eu vou ficar sem resposta. Porque a análise inicial e a análise mais aprofundada que eu fiz foi o quê? Que essas mudanças de regulamento, essas mudanças de posicionamento da UEMEP, elas tentam incluir os alunos. Em 2011 para 2012, o MEC exigiu, pediu um relatório da UEMEP como é que ela estava sendo difundida no Brasil. Porque são 19 milhões de alunos participantes. Ela é considerada a maior Olimpíada mundial de matemática. Não é brasileira, é mundial. Então o que acontecia? Nesse relatório, os, vamos dizer assim, os responsáveis por fazer o relatório disseram que a predominância dos vencedores eram de institutos federais e colégios militares. Então, houve uma redefinição por quê? Porque a ideia da UEMEP é difundir a matemática. Mas difundir a matemática para as escolas em gerais. Os colégios militares só são 12. São 12 mil aproximadamente alunos. Então, o que acontece? Como é que escolas que têm essa representatividade teriam a maior predominância? Então, acho que foi uma redefinição para o bem da competição. Os iguais competem. Oportunidade para todo. O MEC institui como a Olimpíada um programa de inclusão. Então, lá na plataforma está a UEMEP como um programa de inclusão. Bom, então vamos incluir mais alunos com mais chance de receber medalhas, de serem reconhecidos. Tá certo. Professora, também dentro desses documentos que a senhora colheu, tinha aí o discurso de presidentes durante a entrega de medalhas, por exemplo. Por que também incluir esse tipo de documento? Esse documento foi incluído porque uma das minhas premissas é que os alunos do Colégio Militar se vão bem nas competições, e não é só na OBMEP, o meu trabalho também traz outras competições para pontuar isso. Por quê? Porque lá nos documentos do Colégio Militar está empapado de neoliberalismo. E os discursos dos presidentes, desde 2005 aqui até agora, eles estão muito presentes, o neoliberalismo, na fala de quando tu diz que o aluno de uma cidade muito pequena, que tem uma escola que não tem condições, que precisa caminhar dois quilômetros a pé, ele é um medalhista. Mas ele é um medalhista porque ele quer, porque ele pode, se ele quiser, ele pode. Independente do, vamos dizer, do poder aquisitivo, independente das condições da escola. Isso é uma coisa dita nos discursos que fortalece a ideia que eu tenho que algumas práticas favorecem os alunos se darem melhor dependendo do tipo de sujeito que tu quer forjar. E por que você optou por não realizar entrevistas, por exemplo, com alunos que podem até ter sido premiados ou que participam da Olimpíada, já que eles participaram nesse momento que você realizava a pesquisa? Essa opção foi uma opção também pelo manter o maior afastamento possível, porque eu conheço os alunos. Então eu achei complicado. Eu sei que não há neutralidade na pesquisa, isso é ciente. Eu sou ciente que toda vez que eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma crítica, tem a minha posição. Mas uma posição que é ética. Então, o fazer a entrevista, eu achei, e conversando e analisando os dados, eu achei complicado para eu manter essa neutralidade. Eu não conseguia me dar segurança que eu não ia ser parcial na hora de fazer uma análise da fala dos meus alunos. Claro, e todos esses documentos que você acabou colhendo, você teve que optar por quais iria analisar. Como é que se deu também essa escolha? A escolha se deu pelo mapeamento das práticas. O manual do aluno, ele é muito voltado para o disciplinamento do corpo, que é uma análise que eu fiz em relação a Foucault, usando vigiar e punir. Então eu analisei como é que os alunos lá são forjados, alunos do colégio militar. Em relação aos outros dois documentos, em relação à avaliação, que tipo de avaliação, rituais de provas, porque os alunos lá são avaliados a todo momento. Então isso eu também pontuei que é uma outra vantagem. Ir lá fazer uma prova, num outro lugar, com uma pessoa que ele não conhece, não é uma coisa anormal. Por quê? Porque isso acontece na escola. Lá no colégio, a avaliação de provas é uma semana de provas. No dia da prova de matemática, não tem o professor de matemática na frente cuidando a prova. Quem fica fiscalizando a prova é um outro professor, que às vezes nem é professor deles. Então os alunos já são, vamos dizer, ensinados a não ter nenhum, vamos dizer assim, contato, nenhuma dependência do professor. Porque lá na frente vai ter alguém que ele não vai poder contar. Então esse é a força. Até para não gerar esse elemento também do medo, do receio, enfim, é uma situação que já está acostumada, que vai enfrentar, então não vai acabar interferindo no resultado. Porque muitas vezes os alunos podem ficar ansiosos, com certo receio. Isso também acontece, professora. E é isso que eu também pontuo no trabalho. Essa preparação dos alunos lá, e não digo que é o certo, mas eu digo que é o que acontece lá, pode favorecer na hora que eles vão fazer uma avaliação fora da escola. Porque às vezes o fiscal que está lá, ele nunca viu. Ok, professora. No próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Josane Pinheiro, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta? Obrigado. Obrigado.